oi oi bem vindo ao canal glitch 404 eu sou o coelho e acabei de fazer uma partida bot aqui porque nós tivemos acesso ao beta de lol e vamos testar a gwen a gwen é a nova personagem da rota topo que todo mundo achou que era isoldi só queria deixar bem claro duas coisas inclusive o control 1 dela ela vira uma bonequinha que você consegue andar a entre calma contra um dela se viram a bonequinha gente quando ela toca o chão toque o chão você viu ela andou gente ela andou o control 2 ela fala com a tesoura o 3 a dança pom 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 inclusive pom pom pra quem não sabe é uma música que fez um grande sucesso no início do 2012 não sei de que era e para mil para mil eu amei eu amo essa dança inclusive e a risadinha dela psicopata vamos lá lembrando que as habilidades estão quebradas porque enfim é o pb mas eu quis trazer pra vocês em primeira mão já que eu quero jogar bastante com ela o cachorro também mas o cachorro infelizmente ele está no cativeiro e eu não dei a oportunidade dele jogar provavelmente ele vai sair de loll também mas ele ainda não sabe é isso gente mentira mas enfim a gwen tem 3 4 habilidades obviamente e uma passiva muito boa que a partir ela consegue dar um dano mágico do campeão e ela recupera a vida um pouquinho isso vai ser bastante quebrado né porque a gente não se informar com ela paz é porque enfim né campeão que se cura é intensa vi de sete essas coisas mas gosto eu gosto lá larga tristinha mas sim continuando a passiva dela é essa o que dela não sei se vocês estão vendo aqui em cima do nome dela não sei nem está aparecendo o ponteiro do jogo também é ela fica carregando quatro o que é isso isso aqui dá dois cortes o que dela dá dois cortes e quando está com quatro das seis então cada ataque básico ela vai usando e ela consegue estacar até seis cortes rápidos quando está sem nenhum vou mostrar vai ser dois dois está vendo e eu vou ok foram dois então é bom estacar com ela bastante para quando você usar o que ela fazer aquela metralhadora de de tesoura uma tesoura dura o w dela ela faz uma área de purificação e ela fica imune então assim a morgana não pode me bater de longe isso é incrível para matar as looks da vida meu deus meu deus meu deus eu vou até voltar para a base que eu esqueci de comprar item não vou farmar é então é muito boa porque você faz um domo de aura abençoada névoa sagrada inclusive coisa nova na lore de lo e só uma coisa que eu esqueci de mostrar ela faz o domo em torno dela e quando ela corre o domo segue ela uma vez só então você pode se ajustar na faz isso é legal o é dela é um desce só que o desce eu achei um pouco ruim eu não sei se vocês estão vendo ali em cima o ping está muito alto ele está 173 então às vezes o desce não funciona mas o desce é parecido com é uma mistura do lúcia com a caixa porque ela dá um desce pra frente e as habilidades delas ficam com muito mais dano eu não sei a porcentagem também não tenho acesso a isso mas é isso que funciona você já tem um desce ela consegue upar a tesoura dela e as habilidades dela ficam com uma porcentagem durante esses quatro segundos ou seja se não me engano que é muito bom pra faz e óbvio que você pode matar as pessoas dançar pão 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 depois lá e é isso o testinha eu tô com cinco de farm meu amor nada o suporte dela né ok eu não sei se com ela é difícil de farmar porque eu tô só tô acostumado a farmar com a dc porém na verdade pode ser o ping também eu culpo o ping gente eu culpo o ping coelho com o ping ai louco ai machina sai ela pega a tesoura aberta quando tá com buff o meu ori você não me pega tá nossa ela é muito boa ela é realmente muito boa gostei dos movimentos dela do design dela também chora em haters eu gostei bastante eu a única coisa que me incomoda um pouco nela é aquela dubladora da seraphine eu não curto muito a voz da seraphine acho ela enjoadinha mas enfim paz paz na terra lembrando que eu não coloquei uma partida normal porque ui porque ai o ping tá altíssimo eu não tô conseguindo usar o e ok foi sai mori pô tristina tristina é ótimo tristana mas eu coloquei todos os bots no intermediário que é o mais difícil entre aspas digamos assim continuou viva a primeira skin dela vai ser a embalos embalos no espaço acho que é esse o nome que vão ser as próximas vão entrar na quinta-feira inclusive amanhã então se vocês quiserem dar uma olhada eu acho que vai ser lançada amanhã não ela tá o pacote de skin e provavelmente ela vai ser lançada daqui a duas semanas talvez não sei não sei não sei não sei mas eu tô errando muito tempo do farm porque caramba tá 173 o ping mas enfim a out dela out dela é isso aqui quanto mais você acerta mais agulhas você consegue Ah, droga. Quanto mais você acerta, a primeira vez são três agulhas, a segunda vez são quatro ou cinco agulhas, e a última são seis agulhas que você joga no personagem. Isso é uma coisa muito legal. A velha guarda de LoL está falando que parece muito a primeira witch da Irelia, socorro. Que é, menino? Não tenho propriedade, porque eu já comecei a jogar LoL tem pouco tempo, então, mas estou reproduzindo o que falaram. Gente, a witch dela é a witch velha da Irelia. Paz. Eu gostei da witch dela. Eu quero muito que ela lance pra poder jogar com ela de uma maneira mais saudável, né? Porque 173 de ping é um pouco ruim. Parece nossas gameplays do PBE de Dead by the Light. Eu estou fazendo os meninos, o servo e o cachorro tentarem fazer um PBE também, pra gente fazer, quem sabe, uma partida com todo mundo, né? Inclusive, os eventos do Embalo de... Eu sempre quero falar de Sábado à Noite, mas enfim, Embalo no Espaço, é... Ele vai vir com One for All, que é aquela partida que você joga com um personagem apenas, todo mundo junto, e que a gente tem alguém bem incrível aqui no canal, que provavelmente vai ser um highlight. E todo mundo de UMI, e a gente ganhou, inclusive. Ui! Vagabunda. Tá, eu preciso urgentemente farmar. Notei que ela tem uma HP muito baixa. Ou eu tô jogando... Enfim, eu não tô no topo, né? Porque, enfim... Ah... Eu tô jogando contra a bot, então os bots decidem onde eu vou. Ai, o lobo. Ah, o lobo. Menina! Tá louca! Tá louca! As animações delas são muito bonitas. Ela também me lembra um pouco o Serafine. A mãozinha quebrada pro lado e... Saltitante, mas... É isso. A única consideração que eu faria nessa boneca, É que como ela é uma boneca... Por sinal, deixa eu tentar de novo. Ai, que linda! Tá vendo? É... Como ela é uma boneca... Ela podia ter pelo menos um olho de botão. Porque ela parece uma pessoa normal pra mim. Joga, amor. Eu tô inovejável, meu amorzinho. Por que eles pararam? Eu achei a habilidade dela fácil de usar. Todas elas são ruim fáceis. Talvez o cooldown do W poderia ser mais... É... Maior. Mais maior, não. Mas, tipo... Podia ser maior, né? Tinha. Você é a minha. Meu Deus. Ai, não. É sempre assim. Sai, Minho. Que saco. Eu estou com exaustão. Exaustar, cansada de tudo. Que massa, destruíram a torre. Que tudo. E a Tristana não vai pra base. Ela vem andando. Perfeita. Riot, eu nunca critiquei sua IA. Nunca critiquei. Uai, menina. Que susto. Achei que era a demolição. Ah, não. Venha. Venha. Te dou um monte de tesourada. Rasco a cara toda. Eu sou tipo a gata. Eu ando com o estilete no bolo. Ai. Venha. Pode vir. Quebra essa cara toda. Esqueça de Zé Odeble. Ela entrou. Que audácia. Gente, essa mulher vai quebrar meu jogo. Cadê a Tristana, gente? Ai, não vai quebrar aqui, não. Eu vou desdurar todo mundo aqui. Meu Deus, quem foi? Menina. Meninas. Meninas. Ui. O lag, meu pai. Vou dar. Me fudir. Ai, ai, ai. Ai, minha mãe. 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 Eu vou fazer patchwork na cara desse povo. Executável. Ai, menina. Executável. Arrasou. O que está acontecendo? Desisti do bote. Vou pro meio. Ai, esse ar puro e fresco. Morreu, neninha. Poxa, vamos dar essa pom-pom-pom em cima dela. Linda. Evertime spawn. Vale a pena se esforçar. Ai, está me ferindo. Está me ferindo. Ah, não. Só por causa disso eu vou bater em você assim. Ah, não dá. Ainda acho que o ultimate dela devia ser virar bonequinha pequena. Ia ser incrível. Bora, gente. A mãe está um. A mãe está aqui. Cadê os minions? Ai, meu Deus. Eu sou o minion. Vou me bater. Que horror. O que é isso aqui, gente? O que está acontecendo aqui, gente? Que palhaçude. Por que eu estou sem flecha? Por que? Por que? Por que? Ai, lenha. Já comecei tudo errado, gente. Eu não sei nem o que isso faz. Purificada. Ai. Não ia meter. Ai, devia ter dado exausto nela, mas enfim. Menina, vou morrer. Eu vou muito morrer. Ui, moça. Espera aí. Só estou passando. Só estou passando. Só estou passando. Um momento. Nossa, eu vou perder para a boss. Não é possível. Comprei minha buta. Isso. Todo mundo é intermediário aqui, porque o intermediário do inimigo é pior. Ah, não. Vai ficar minha Caetana, não. Ah, não. Não. Não, ia meter. Ai, não acredito que... Não. Nossa. Estou muito triste. Vem. Não quer vir? Mentira que ela matou. Ninguém vem. Sei lá. Vai que o computador vê. Percebe. Se influencia. De alguma forma. Ui. Gente, eu vou morrer. Gente, é isso. Acabou. Era só isso que eu queria mesmo. Gente, não é possível. Gente, não é possível. Não é possível que essa mulher esteja assim. Tem inteligência própria aplicada pelo boneco, é isso? Porque os meus são burros. Olha tudo junto. Que família linda. Meninas. Meninas. Ai, não me dá medo não. Não me dá medo não. Não me dá medo não. Me deu medo. Meninas. 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 Ai. Ai. Que bom. Tirei a maluca de lá. Ai. Ai. Calma. Calma, moça. Momentos. Deixa eu farmar um pouquinho. Só um pouquinho. Isso. Ô moça, sai daqui. Ai! Arras... Nossa, eu arrassei nessa play, viu? Pode até cortar pra botar no highlight que eu arrasei. Claro que isso se tornou lendário. Nossa, ela me representa tanto. Ela grita sua mão daqui. O que? Seu ladrão de kill. Ah não, você é o level. Gente, agora que eu entendi que a ult dela, você tem que dar um ataque básico também. Você dá ult e dá um ataque básico, dá ult e dá um ataque básico. Pelo menos foi o que eu entendi, se não entendi a paciência. Vai voltar ali. Vou tirar essas crianças daqui. Não, a Annie tá ali. Executado. Ah, eu vou bater nessa criança. Eu vou sim. Ele vai morrer. Ah, não tem ninguém aqui. Ok. Cadê a criança? Cadê a criança? A criança? Ah, eles querem me descer. Pois bem, que continuem tentando. Onde está a criança? As crianças? Ah, está ali embaixo. Boa noite, gente. Ah não Eu não to pegando kill nenhum mas tudo bem Mentira que não foi meu Gente é só matar a demônia Matando a demônia fica tudo certo Bora gente vamos gente Ah não vou virar uma boneca Só assim me respeita Bora galera Ai que saco Tô protegida Ah gostou da tesourada Minha filha faça alguma coisa com seus cocô por favor Eita morri A criança me mordeu Não sei que estiver protegida Mas continua aqui Continua viva Eita morri Vai regir pouquinho em pouquinho Uma galinha chupar Bom Bora gente Legends never die Vamos Ai ai um lobinho Hum que delicio Que delicio Ai vou até dançar Dancei Ai Na minha coluna não Não Fiz a play ali Desculpa mundo Ai errei Cadê 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 Quem é que vai Ó a Caitlyn Tá lá em cima Vamos gente aproveita Aproveita que a maluca Tá lá em cima Vai gente Leva tudo Gente Ai gente Todas as Ai o lobo Mentira vou continuar batendo Ai Ai Iamente Ó Cuida sai aqui gente Cuida sai daqui Ai quase O lobo gente A tristinha Ui matei Não A maluca Gente a maluca Não O que? Tá me ignorando? Ai Ai Não consegui matar Que triste Ai 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 tá Perigoso Nossa Tá muito perigoso Será que ela passa pela parede? Vamos ver Hasso Calma Eu ia passar pela parede Ah, eu também tenho as unhas Ó, que lindo Chique, chique Deixa eu ver se passa pela parede, gente Essa paredinha aqui Ui, passa Ah, não Nossa, criança Ai, vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou nada Sou linda Meu amor Sou professora de dança Arrasei Ai, a maluca Gente, só tenho aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que perigo Osara, desculpa Um momento 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 Assim vai mais rápido Vai, todas as crianças do mundo Bora, Zara Nossa, que play incrível Ah, ela faz rabadão Gente, eu não sou acostumada Que é isso, gente Quanta gente Isso aqui Sandra Bedroom Sandra Tá louca, Sandra Menina Menina, Sandra Enlouqueceu Sandra enlouqueceu muito, gente Vocês viram É porque eu sou bonito Ai, gente Incrível Olha que incrível Ai, ai Ui Bora Bora, Brasil Gente, que baixaria Bora, gente Falta pouco Falta pouco, pouco, pouco Onde estão os minions? Os minions Ai Vou bater aqui Ai, ai Vai, gente Ai Ai, gente Esplêndido Ai, a play da gata Olha a play da gata Ai, a play da gata Ai, ai A play A play Ui Que delícia É isso, gente Eu gostei bastante Da personagem Eu achei Muito boa Inclusive Quero jogar Obrigado